Minha história Por que que toda vez que você tá carente Que quando bebe fica inconsequente Que me liga dizendo que ainda não desiste da gente Só boba, só louca Ai que vontade de beijar sua boca Ai que vontade de tirar sua roupa Olha que só boba, só louca Ai que vontade de beijar sua boca E eu vou correndo ai tirar sua roupa Chama! Minha história da apaixonada Para de dizer que tu não me quer mais Esquece todo racha outro rapaz Eu sei que tua cabeça tá pensando em mim E por que que toda vez que você tá carente Que quando bebe fica inconsequente E me liga dizendo que ainda não desiste da gente Só boba, só louca Ai que vontade de beijar sua boca Ai que vontade de tirar sua roupa Olha que só boba, só louca Ai que vontade de beijar sua boca E eu vou correndo ai tirar sua roupa Desiste não, isso é amor Amor pra vida toda Desiste não, isso é amor Amor pra vida toda